Nós estamos aqui no 3º Batalhão de Polícia Militar para uma entrevista coletiva com o Tenente Coronel Souza, integrante do BOP, do Mato Grosso do Sul, e também o Comandante do 3º Batalhão de Polícia da cidade de Arapiraca, Coronel Luciano Felizardo. Eles falam sobre um plano de ação, uma simulação que vai acontecer aqui na cidade, justamente para combater o crime de roubo e explosões em agências bancárias. Inicialmente, o Comandante do 3º Batalhão de Polícia, Coronel Luciano Felizardo, explicou como será essa simulação e quando ela irá acontecer. Arapiraca, por ser o polo, por ser a segunda maior cidade do estado, pela sua posição geográfica, foi escolhida como o local referência para ser feito esse exercício. Então nós temos um plano de defesa, um plano de contingência, e quem vai formular são os alunos, na verdade já estão formulando, e será usado todo o aparato necessário, seja de Polícia Militar, Polícia Civil, Policiamento Aéreo da Secretaria de Segurança Pública, Bombeiro Militar, Perícia Oficial, os órgãos de segurança municipais, como SMTT, Guarda Municipal, e a população de uma maneira geral e também a própria imprensa. Então nós estamos aqui para informar a população que haverá sim, de quinta para sexta-feira, a partir de meia-noite, da zero hora de sexta-feira, haverá esse exercício de simulação de roubo a banco, com a atuação das forças de segurança pública, para que esse evento seja dirimido, e para que a polícia possa estar preparada para qualquer eventual ocorrência dessa natureza. Então o evento será na Praça Marques, se alguém da população, a própria imprensa, quiser estar presente, quiser assistir, vai ter uma delimitação física, e a partir daquele ponto, para trás, todas as pessoas que de repente quiserem, poderão assistir. Certo? A gente já adianta que vai haver disparo de arma de fogo, que vai haver explosão de artefato explosivo, que vai haver movimentação intensa, e que a população, até mesmo que resida no centro ou na periferia, se ouvir algum barulho dessa natureza, não entre em desespero, não entre em pânico, porque é justamente o inverso disso, é para que não haja mais adiante alguma situação que venha a causar isso. O comandante do BOPE do Estado do Mato Grosso do Sul, Tenente Coronel Souza, respondeu a nossa indagação sobre essa parceria que está existindo agora, entre polícias do Estado de Alagoas e do Mato Grosso do Sul, justamente para combater uma modalidade de crime, onde o crime organizado já atua, inclusive, com participantes de diversos estados da federação. Em relação ao crime organizado, frente ao crime violento contra o patrimônio, a gente sabe sim que eles são interligados. Não que as ações sejam das facções, propriamente dito, mas a gente sabe que faccionados cometem crime dessa natureza. Quanto à parceria Alagoas-Mato Grosso do Sul, isso já acontece há alguns anos, através das secretarias, através dos gaecos, do Ministério Público, e a gente conversa bastante. Então, por exemplo, lá no Mato Grosso do Sul, eu tenho vários alvos aqui da Secretaria de Alagoas e a gente ajuda em algumas situações de inteligência. E, possivelmente, algum criminoso que venha cometer crime violento contra o patrimônio, seja sim de crime organizado. Durante a entrevista coletiva, também foram passadas outras informações. Por exemplo, os populares poderão assistir à simulação, mas desde que respeitem o local determinado para a segurança deles mesmos. Somente policiais militares e policiais civis é que irão participar dessa simulação, para a própria segurança. O objetivo deste aviso, antes da simulação, é dar tranquilidade à população, para que ninguém fique aflito, achando que é um assalto real. Trata-se de uma simulação, uma ação preventiva. E esses outros detalhes foram também explicados pelo Tenente Coronel Sousa, do BOPE do Mato Grosso do Sul. A função da polícia militar é que o crime não ocorra. E a Lagoa está fazendo isso. Então, a gente não quer que ocorra o crime. Então, se ocorrer, os nossos policiais estão preparados para agir. Através de um plano de segurança que envolve todas as instituições disponíveis aqui em Arapiraca e região. Envolve também até outros estados, para que evite esse criminoso de entrar em outro estado. Então, é essa a nossa preocupação. Prevenir o crime. Por quê? Nessa natureza, a gente não chama nem mais de novo cangaço. A gente chama de domínio de cidade. É uma evolução do novo cangaço. São ali 40, 60 homens armados com fuzil .50, 762, etc. Que causam terror. Vocês viram o último caso. Criciúma, Araçatuba e Ourinhos, em São Paulo. Então, aquilo que foi visto, as imagens em fonte aberta, é cena de guerra. É cena de terrorismo. Se for comparar o terrorismo lá na Europa e comparar com as imagens que a gente tem aqui, talvez a nossa seja até pior. Então, a Lagoa está de parabéns, porque a gente não quer que o crime ocorra. Mas, se ocorrer, a gente vai estar pronto para agir. Agora é aguardar. A simulação será realizada na madrugada da sexta-feira, ou seja, da meia-noite da quinta para a madrugada da sexta-feira. É uma ação preventiva para combater esse tipo de crime, que, infelizmente, acontece em vários pontos da cidade, ou do país, melhor dizendo. E o objetivo é evitar que esse tipo de situação aconteça por aqui.